Queria saber, Danilo, se essa questão com o Campeonato Brasileiro pode servir também como mais uma desculpa para o time poupar no Brasileiro e focar na Copa do Brasil e na Libertadores. Antes dessa polêmica toda, o Palmeiras já entrou com reserva contra o Atlético Paranaense. Então eu não acho que isso vai ser a desculpa para poupar. O Abel já tinha indicado que priorizaria as Copas ao entrar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada com o time B. Porque, aliás, a gente não fala do jogo, mas o Palmeiras fez um ótimo jogo. Abriu 2x0 e tomou um empate que, se a gente falasse antes do jogo começar, vai ser 2x2. O Palmeirense teria assinado embaixo com toda certeza. O roteiro acabou deixando um pouco trágico o resultado. Mas foi um ótimo resultado e o time B do Palmeiras jogou muito bem. Então eu não acho que isso vai ser a justificativa para o Abel poupar. Ele já tinha indicado antes. E até acho que todo esse ingrediente, toda essa briga, todas essas questões assim, elas fazem o time do Palmeiras até gostar. Por que eu falo isso? Porque tem times que não gostam de estar exposto, times que não gostam da confusão e tudo mais. O time do Palmeiras funciona bem, né? Nesse contra tudo e contra todos, nesse clima bélico. Com até o Belmonte colaborando, a gente vai falar daqui a pouco. Então essa questão, no final, eu acho que dá um molho interessante para o Palmeiras, porque o Palmeiras gosta de jogar nesse tipo de clima. Obrigado. Obrigado.